Agora Bom Ah não, tem mais dois controlinhos bosta aqui Controle do Mega pro Switch 300 conto Ai, a Tectoy vendeu por 100 Compro da Tectoy lá E esse aqui, ó Também pro Switch 280 Agora vamos de Minigame, chat Vamos de minigame Eu vou começar com esse bosta aqui primeiro O Anderson Ou você pode chamar de Anderson O Anderson 400 reais Hoje 350 Anderson 350 Vem um joguinho Anderson 350 Ó quem voltou Aquele branquinho De 600 pontos Mano Eu vou vender ele Num preço especial agora Certo? Vai ter que digitar o valor Nesse item Porém Porém Se ele voltar Pra devolver o item Vai ter que pagar o dobro PSP branquinho 400 reais Tem que colocar o preço Passar Polô Cheio 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 Deixa aí Cheio Ó, peraí que eu vendi um Anderson aqui O Tomate E o PSP Pro Perestré Não, o Perestré Vamos ameaçar ele Já volto Agora Ó PSP prata 600 reais Esse é o 2001 600 reais E PSP preto Esse é o 3.550 Aí tem Um DS Lite Lembrando que o Lite Você usa pra jogar jogos de GBA Espertão Ó O Rosinha Eu vou fazer hoje 400 conto Nossa Dá pra mãe Se ela não jogar Você pega Presente pra mãe E o Azuzinho O Azuzinho É um DSI DSI Aquele do Itaú DSI 350 Eu vou fazer hoje Esse do Pokémon Tem tela E PS Tererê da Tiquitita Dongondê Ratoeira Fala Brinca e joga Qualquer criança faz Qualquer criança brinca Não requer prática Nem tão pouca habilidade De 1200 por 900 reais Ele é um pocket Olha o pesado Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Esse voltou Porque eu esqueci de mostrar Na live passada Que ele tem um pequeno detalhe Tá Ele tem um quebradinho aqui Uma trinca Beleza Então o preço dele era 1300 reais Tem uma trinca Eu não vi 1100 reais Ele é um New Nintendo 2DS 1100 reais Pode consultar o preço No mercado livre Que você não vai achar Um Game Boy clássico Tá numa caixinha De madeira E agora Esse é dificinho De aparecer É um Neo Geo Poquete Calma Navinha Olha o outro Olha o outro Olha o outro Ele tá levando Asas batendo Baixo de decolagem Chupisco e já Já tem um joguinho aqui O contraste Deve estar ruim É um King of Fighter Que tem nele Chate Tá ruim o contraste A pilha tá boa Mas o contraste Você vê contra a luz Mas na câmera Não vai dar pra ver Porque eu tenho que angular Tá vendo Como ele tá espelhado Não vai dar pra ver Na câmera Mas ao vivo Você vê Tá Ó Tentar aproximar Ele tá espelhado A câmera Não vai dar pra ver Porque a tela É muito limpa Mas você consegue ver Tá Ele vem com Um King of Fighter Beleza Dois mil reais Na caixinha Beleza Esse aqui é o preto e branco Dois mil reais Assim Aqui é o preto e branco Porque o setor Esse aqui é o preto e lá